Agora o cara aparece aqui Sabe você me deu a minha fé Ainda que quero saber Que eu tenho perdido Ainda que eu venho a perder Aelaide A perdida A parte 1 e 2 do primeiro filme A ferro de um gato A versão é bom, hein? Então a gente olha com o Ripley, não com a filha dela. Ah, braticésimo. A versão é bom. Ah, braticésimo. As ashes will be. Ever seeking fire. Ever seeking fire. Vai dar resistência a frost. Vai acabar a dark souls hoje? Não sei, bicho. Nem acabei ainda lá. Como é que eu sabia disso? Não tenho o poder de prever o futuro, velho. Só estou jogando. Até onde der, até onde alcançar. Oh... Traga a Frida para mim, por favor. Não. Não traga a Frida para você. Porque eu não vejo... A flama... Flickering de novo. Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais de luz... Eu posso ver. Estou sentindo. Um pouco mais de luz... 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 Por favor, aberta seus olhos. Português. Filipe, você pode tomar um backstab e parar de fazer isso? Obrigado? Falei uma pena, se você mesmo tivesse me dado um anel e me deixe imune a Frost, né, Freider? Terei mais neste momento que eu sabia que eu tinha cometido um erro. Eu não queria ser tão mais fácil para você. Ah! 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 Não é do nada, é que você tá vendo a live no Stab. Aí o cara tá aqui, fez todo momento, toda uma cena, gritou, aí você só viu o grito. Ah! Ah, que beleza. Ah! 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 Opa! É só bater na frida e ignorar ele É só bater na frida e ignorar ele Ciderna Meu chapéu Tô preso Vou dar o charge boost dele Backstab, backstab Backstab meu filho Eita! Que porra! Eita! 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 A esquiva vem muito puto, a esquiva. Não tem que curar não Ui, não tem que ver nada Não tem que curar não Não tem que curar não Expira não Ele tentava evitar uma coisa que estava acontecendo Cadê o backstab? Ele fez animação e não deu o backstab Ele quase que me levou para a bala Morreu Volta a buffa Cadê ela? Estou aqui procurando ela Estou aqui procurando ela Ficou Tira Ai Caralho Eu vou saber que você deve estar me tirando. Não, ele não cura a frita naquela fase, só ela que cura ele. Não, ele não cura. Nossa senhora. Tchau, tchau. Ah, maldita. Que porra, o negócio vai pra frente, velho, não sabia nada. Galera, de novo, animação do backstab aí, cara, ae, obrigado. Que porra, o negócio vai pra frente, velho, não sabia nada. Mais uma vez. Sempre é difícil, né, Frida? Vou pegar o passeio foda-mente. Ah, era, não espero que tenha rolado, deixa eu espantar. Tentando economizar em S's aqui pra urgência, né, porque eu tô com 4 S's só. Ah, eu esqueci de vir pra cima. De novo, eu esqueci essa porta. Ainda bem que eu me curei. Ah, vai doer. Tanta hora, eu esqueci de tá aqui vir pra cima. Para de esquivar do negócio. Beleza, né, velho. Cadê o backstab que eu rodei aqui? De novo. Não, nós vamos cometer erros agora. Está proibido cometer erros nesse autônomo do campeonato. Bateu, esquivou. É, isso aí, agora foi. Rodou, não. Esquiva. É, isso aí vai dar backstab. É, por que que faz animação pra ver? É, isso aí vai dar backstab. Aê. Aê. É, sem dano por segundo, igual tinha na minha Luta Aflana lá. É um pouquinho mais difícil. Sem tempo, irmão. Let's go Let's go O que é isso? o que é isso? Ui Calma, seriga, calma! Precisa trocar o anel Forçando o fogo Tchau. 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 Glória, não pise no fogo, por favor. Tchau. 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 Ah, nem foderam. Ai. Não tem nada. F. Lorena. Só foco ele. Não ativa eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo ver nada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pelo amor, cara, que ridículo! Pelo amor, cara! 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 Não Você é retardado por acaso? Por minha linda Tá com a mãe pra ver se kika, filha da puta Não sei se kika vai dar mais dano em você do que eu tenho 500 danos... Ah, 500 ou um bom dano, eu não posso Yvonne Gael defendendo a Blizzard com as suas próprias almas Defendendo que ela não deveria ter reembolsado os jogadores E o Warcraft 3 Reforged Somos um bom jogo Luta contra a Arthas para lutar pelo destino da empresa Que ele tentou No fim do mundo Onde a Activision comprou todas as empresas Junto com a E-Games Só um campeão sairá vivo dessa batalha Que determinará o mercado De jogos para todos sempre Por favor Arthas salve-nos A fusão Activision E-Games é muito forte Tô putz, tô putz Acalma aí, dá sem magia E nessa realidade a Microsoft não comprou a Blizzard, a EA Games comprou a Blizzard junto com a Activision, se tornando o império dos games mais maligno que já existiu em toda a face da Omnicard. Junto com a Creative Assembly que cobrou a taxa da DLC de sangue para ganhar o discurso. E realmente é um futuro que nem todo mundo gostaria de viver, mas cá está nosso campeão, Arthas, Paladino, defensor dos justos e dos oprimidos, para lutar contra esse império garancioso de DLCs e lootbox. Não esqueci o nome da parada. E aí E aí Qualquer erro pode ser fatal na vida de Arthas. Cuidado Arthas, cuidado Arthas. Shazam! 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 Ok... Eu já lutei com o Gaia um monte de vezes, mas tem um negócio que eu nunca tinha percebido Quando ele solta essas almas, onde as almas caem no chão, vai cair um relâmpago depois E eu nunca percebi isso Eu sempre achei que o relâmpago era ameatório Ai caralho, calma, calma, calma Pô, não repara aí cara, desculpa, eu sou de foto Você acha que eu estou olhando para onde está a cair na alma, vai cair um relâmpago E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?